Oi, olá, olá. Gente, eu vou iniciar o vídeo com a Cris falando as formas de pagamento, de transferência aqui da loja, mas de qualquer forma os telefones e o endereço vai estar aí no rodapé do vídeo, tá bom? Então vamos lá, Cris. Fala aí como que é a forma de pagamento, de envios. Aqui na loja nós aceitamos crédito, débito, transferência, PicPay e Mercado Pago. Para poder, atacado, para poder enviar, são 10 peças variadas da loja. Nós também recebemos transferência, PICs, você pode pagar com o cartão de crédito e parcelar pelo link do Mercado Pago, tá bom? Tem um acréscimo de 5% que é a taxa do Mercado Pago. Gente, pode parcelar, vocês estão ouvindo? Pode parcelar, se você pode parcelar em duas vezes, tá bom? Que legal. Agora vamos ver o vídeo que está maravilhoso, né Cris? Sim, sim, aproveitem. Vamos lá. Oi, olá, olá. Tudo bem, Cris? Tudo bom, Sani? Bom dia. Bom dia, lançamentos aqui na Max Modas. E a Cris vai mostrar. Vamos lá, Cris, olha que lindo. Olha, esse daqui é o nosso vestido longo. Com capuz. Tá. Lançamento. Lançamento de inverno. Nossa, muito lindo. E a máscara vai junto? A máscara vem junto, tá? Ai, que legal. Comprar a máscara, que a máscara vem junto. E aí nós temos no tamanho M e no tamanho G. Olha, estampado. Bom, já sei que vai ter lisos e estampados, né? Tudo na loja tem os lisos e estampados. Vamos nas cores deles? Vamos, gente. Tem um laranja que eu me apaixonei. Então vai ter dois tamanhos. O M e o GG. O GG Astra G. Ele tá quanto, Cris? Ele tá R$50,00. Então R$50,00, né? R$50,00. Tá. Aí tem preto. Cinza. Cinza. Olha o azul marinho, gente. Que lindo. Esse estampado também está show. E agora a Cris vai fazer outro look pra gente ver. Gente, olha que combinação linda. Olha esse cardigan. Nossa, Cris, que é isso. Parece um sobretudo. Olha, cardigan com bolso, capuz. É viscolaicra, mas é uma viscolaicra assim, com uma gramatura alta, né? Olha como ficou lindo. Deixa eu mostrar o cardigan também, o verde. E depois você fala das peças de baixo. Olha o verde. Essa combinação com preto ficou demais. Eu amei. Quem não vai amar, né? E todas as peças que vocês estão usando são daqui, né? Aí temos esse trote de R$10,00. Tá? Olha, gente. R$10,00 apenas. Olha as cores dele. R$10,00. Nossa, é muito lindo. É tamanho único, né? É tamanho único. A pantalona, a calça, é do P ao GG. GG veste R$48,00, tá? Sendo que vai ter outras cores, lógico, como tudo. Tem outras cores também. Aqui na loja. Tem outras cores. Bolso. Escolha da pantalona. Aí eu tô fabricando ali. Você vai ter preto, azul, verde. E tá quanto a calça? A calça R$40,00. O cardigan? O cardigan R$45,00. E a blusinha R$10,00. E os tamanhos da calça e do cardigan? O cardigan é P, é um PM, um MG e um GG extra G. Olha. E todos é o mesmo preço? Ou tem diferença? O cardigan tá R$45,00. Tá. A calça R$40,00 e o cropped R$10,00. Certo. Agora... A Tati, ela tá com uma blusinha básica de R$15,00. De R$15,00, gente. Tamanho único. Viscou a maicra. Qual que é a diferença da blusinha pro seu cropped? Tamanho. Tamanho. O meu próximo tem bolinha aqui. Eu tenho ele com bolinha também. Certo. E ele é curtinho e aquela... E a dela é mais comprida. Tem uma camiseta mesmo. Ah, tá. Então R$15,00 e R$10,00. R$15,00 e R$10,00. Tá. E vai ter leg também de R$35,00. Lindo demais. Bolso, vocês estão vendo, né? Sim. Então a leg vai chegar, né? Vai chegar. Tá bom. Tamanho, né? Tamanho e Nova Senhora já tem. O cardigan já tem. As blusinhas já tem. A calça e pantalona também já tem. Olha. O vermelho. O vermelho. O mescla. O mescla. O azul marinho. O azul marinho. O verde. O verde da Tati. O laranja. Olha. Nossa, demais. E o pretinho bate. E o preto tá lindo também. Sim, sim, sim. Agora sim, vamos pra outro. Você vai fazer outro look? Sim, outro look. Então vamos lá. Mais lançamentos de inverno. Sim, essa é a nossa blusa de cruzada. Olha aqui. Olha, tem um transpasse na frente, super comprida atrás. Só aqui na Max Moda. Tem esse modelo, porque são modelos exclusivos da Max Moda. Verdade. Essa blusa aqui, ela é M e GG. Ela é R$35,00. R$35,00, gente. M e GG. Temos a calça de verdura também. R$35,00. Do P ao GG. Ah, vende separado do casaquinho? Porque tem o casaquinho, gente. Tem o casaco, eu vou mostrar pra vocês. E tem a calça separada, que é R$35,00. E aí a Tati tá mostrando um cardigan, gente. Outro cardigan. Esse é um cardigan de malha crepe. Ele também é PM, MG, GG, extra G. A Tati tá com o GG. Gente, tá parecendo um sobretudo, assim. Tindo, né? Parece que você vai pro aeroporto, sabe? Uma coisa assim. Tá muito chique, gente. Ele também. Ele vai ter preto, azul marinho, estampado, onça. Aí na sexta-feira já vou ter ele aqui na loja. Então é malha crepe. Então você vai ter o de malha crepe e tem o de viscolaica, que a gente já mostrou. Esse tá quanto? R$50,00. R$50,00. Do P ao GG. Certo. Tá bom? Agora a gente vai mostrar o casaquinho. E o conjunto é R$70,00. Então fica R$35,00 a cada peça, né? É. E aí vai ter outras cores também, né? De tudo vai ter outras cores. Azul, preto, azul. Ai, muito fofo. É, se você colocar com a blusa... Olha que lindo, gente. Lindo. Eu tô aqui também. R$70,00. E esse casaquinho é fofo. Pra fazer vários looks com ele. Tá muito lindo. Obrigado, né? A calça tem bolso, casaquinha com zíper e com capuz. E com capuz. Gente, vamos mostrar as cores do conjunto de veludo. Olha só que lindo. Esse é um cinza clarinho, né? É um cinza. Mas tem um toque prateado. Tem um toque prateado. Tem um azul mais lindo. O azul. Aham. E o capuz atrás, né, gente? Tem o capuz atrás. Ela tá segurando pelo ombro, mas não se esqueçam que tem um capuz. Olha que lindo. São essas quatro cores, tá? As quatro cores. Vinho, preto, azul e o cinza prateado. Certo. Tá bom? Vamos lá, outro look. Mais modelos? Mais modelos. Agora vamos mostrar os macacões. Esse é o macacão regata, tá? Ele veste até um 48. Olha, bolso. Ele é saruel, né? Saruel. A perna do busto, tá? Quem quiser pode descer agora no inverno. Vamos ver ele calça, normal. É um dos modelos saruel que tem na loja, né? Porque tem vários aqui. É. Lindo demais. 45 reais. 45. E o tamanho? Ele é um tamanho MG, que veste até um 48. Certo. Tá? Vamos ver as cores? Vamos. Depois a gente mostra a Tati, que tá com um maravilhoso ali também. Olha, liso e estampado, tá? Uhum. Os estampados. Esse estampado é lindo. Esse claro. Esse com as folhas costela de adão. Também fundo preto. Tá bom? Um vermelho. Muitos tons e estampado. Muitos tons. Escuro, claro. Pra todos os que gostam. Olha, o onça. Dois tipos de onça. Dois tipos. Um mais amarelo, outro mais puxado pro marrom. Os lisos. Crescla, vermelho. O azul que eu quero. Mostarda. Mostarda também lindo. Rosa maravilhoso. Pink. O vinho. O verde militar. O pretinho. E o vermelho. Certo. Agora vamos ver o da Tati. Esse também. Gente, esse lacrou também, né? Esse é o lastex. Olha esse macacão. Ele é de lastex atrás. Você pode usar ele assim. Você pode usar ele frente única. Ó. Charme. É. Aí nas costas os dois jeitos ficam lindos. Você usa assim ou você cruza ele. Aham. Aí embaixo, olha. Olha, ele forma quase um vestido, né? Isso. E na frente tem esse decote super legal. Ele supera a cintura. Sim. E muito pano, né, Tati? Pega assim. Olha só, gente. Muito pano. É uma pantalona. Uma pantalona, mas... Max pantalona, né? Sim. Lindíssimo. É esse movimento, né? É gostoso de andar, não é? Vai balançando, balançando. Dá uma caminhadinha até aqui. Olha, gente. Olha o movimento dele. Muito legal. Agora vamos ver as cores? Quanto tá ele, Cris? 50 reais. 50 e os tamanhos? M e G. É um M que veste um 44, tá? 42, 44. E o G veste 44, 46, 48. Certo. O mesmo preço, os dois? 50 reais. Tá. Olha, azul também. Lindo. Esse tá muito chique, que é o verde. Vermelho. O vermelho. Tá, todos. Todos estão lindos. Vinho e preto. E preto. Essas três. Agora o que a gente vai fazer? Mais um look? Mais um look. Tá bom. Gente, olha o vestido mullet em vários tamanhos. Sim. Esse que você está, qual é o tamanho, Cris? M. O M. Estou com o M. Aí tem o M, o G e o GG. E a Tati está com o GG. Divinos. Então, vários tamanhos, né? É, M, G e GG. O preço. O tamanho do preço está 40 reais, está na promoção. Qualquer um? Qualquer um. Agora vamos ver as cores? Vamos. Ele tem bolso. Bolso. Dá para pôr com o cardigan por cima, né? Fica. Fica muito legal. Legal. Olha aí. Em azul, picolé. Azul marinho, preto. Azul marinho, preto. Estampado. 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 Vários tons, fundo azul marinho, marçala, vinho, verde, militar. Olha essa estampa. Olha que gostado. Lindo. Gostado, é lindo. O outro que você mostrou com aquela estampa verde também está lindo. Olha, gente. Esse está divino. Azul. Pretinho. Então, gente, na promoção. Vermelho, 40 reais. Outro look. Mais looks maravilhosos aqui da Max Modas. Vestido da Nivete. Esse longo, olha, gente. Um pouco de fenda. Fenda, uma faixa na lateral que alonga o corpo. Esse é muito chique. Ele tem M e GG. M e GG. Preço? 45 reais o M e 50 o GG. Tá, vamos mostrar o modelinho das outras manecas. Depois a gente mostra as cores de todos. A Marataca, o vestido, o macacão, bolso, manga. Macacão, bolso, manga. Olha, o decote é redondo na frente e atrás. Bolso e manga. Acompanha a máscara, né? Acompanha a máscara. Todos os nossos grupos acompanham a máscara. E a Tati com o saruel. Tati com o saruel. Que tem manguinha também. Tem manguinha também. Porque tem saruel com alcinha, saruel regata, nadador. Tem regata, tem nadador. Tem esse, tem esse, tem esse manguinha. Como eu falei, muitos modelos de saruel aqui na Max Modas. E agora a gente vai ver as cores, né? As cores. E o que a Mara está com bolso manga? Isso é quanto? 45. 45 reais. M e GG, deixa até 48,50. É o que a Mara está, tá bom? Aquele ali. Olha, tem no preto, estampado. E o onça que ela está. Tem dois tipos de onça, tá? Mais claro, mais escuro. Agora os estampados. Fundo off-white, né? Off-white. Aí tem várias cores, né? Várias cores, estampas. Vai ter no liso. Olha que chique. Esse azul marinho com branco. Outro tom de azul com cinza. Verde com preto. Azul Tiffany, né? Verde Tiffany com preto. E preto com verde. A gente falou o preço? Ele é 45 reais, o M e 50 o GG. Olha, estampado. Fundo preto. São lisos e estampados. Várias cores. Certo. Agora a gente vai mostrar o macacão saruel. O macacão saruel, esse com manga. Azul. Verde. Repete o preço dele, Cris. 45. 45, gente. Azul. Verde. Linho. Vermelho. Engraçado que ele no cabide parece um vestido, né? Ele parece um vestido de bico. Estampado. Estampado. E aí, quando você coloca no corpo, ele fica o saruel. Mostarda. Aqui, o pereirão, se vai subir foto dele. Demar, a vida doce do macacão. Manga. Onço. Tá quanto? Ele tá 45 reais, o M e 50 o GG. E muitas cores, né? Muitas cores. Cores não faltam. Olha que lindo aí. Olha, o pereirão no estampado com fundo azul marinho. Tá? Vou mostrar também o nosso primondo. 50 reais. Aí, eu tenho várias cores dele. E tem tamanho também? Ele tem do M ao Extra G. Certo. E o preço? O preço é 50 reais. Qualquer um? Qualquer um. Ó. O Extra G veste uns 50, né? Veste 50. Eu já vi uma moça aqui uma vez experimentando. Olha o preto, gente. Que lindo. Olha o amarelo. Né? Cores bem vibrantes. E esses conjuntos chegaram pra ficar. Sim. Porque todo mundo gosta. Todo mundo gosta. É gostoso. Coloca uma blusinha daquela que você tem de 15 ou de 10 por baixo, né? Uma de 10, sim. Pronto. Você sai, você vai colocar naia. Vai pra praia, vai pro shopping. Eu uso saída de praia. Vamos mostrar outra coisa aqui. E o tecido dele é viscose, tá? Viscose. Também temos o nosso chamise. Também viscose. Também viscose. Com gola. Ele também é do M ao Extra G. Manga Matingale. Tem um cintinho, né? Que você pode amarrar na frente ou atrás. Ele também pode servir como saída de praia. Fica muito legal. Como vestidinho, como... Como é o nome daquela blusa mais comprida? Vest leg. Vest leg. Mini vest. Mini vest, é. E as cores dele também. Ele tá quanto? 50. Olha as cores, gente. Tudo aqui é lindo. Dá vontade de ter um de cada. Um de cada modelo no meu guarda-roupa. Usar só a Max Modas. Lindo, 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 lindo. Lindo, 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 lindo. Tudo lindo. Essa loja, gente. Se vocês puderem vir visitar, vocês vão assim. Nossa, olha. Dá uma olhada. Deixa eu dar um 360 graus aqui nos manequins. Esse macaquinho aqui é um macaquinho só. É mais grato. Esse daqui tá mais espaçado. Também tem cores. Tem gê, preto, azul, estampado. Ele dá quanto esse? 45 reais. E o tecido? Ele é crepe magra também. Crepe magra. Aí esse aqui é o macaquinho, manga. Tem bolso. Tem esse cintinho na lateral. Esse é um que eu fiz look. Vou subir fotos. Ele é do P ao GG, 48,50 o GG. E ele é viscolaicra, né? Viscolaicra. O preço? 45 também. 45. O nosso vestido longo de bico também é um vestido bem legal. Também fica muito legal no corpo. Esse aqui nós mostramos que é o regata. Esse é o igual que a Tati tá sozinha, só que é o sem manga, que é o nadador. Igual o que a Tati mostrou, mas nadador nas costas. Certo. Aí vem o nosso macaquinho, Frank. Frank, que vai ter também preto, né? Vai ter todas as cores. Aí eu vou subir as fotos também. Esse é o macaquinho que a Mada está. E o conjunto que a gente acabou de mostrar, em viscose. Agora eu vou mudar e vamos colocar mais dois vestidos. Tá bom. Gente, olha o vestido da Cris. Esse vermelho, ele é um vestido saruel. Ele não é macacão, ele é vestido. Olha, ele tem a pegada saruel, mas em vestido. E acompanha a máscara. Olha que lindo, lindo. Olha, ele tem um transpasse na frente. Um transpasse. E quanto tá os vestidos, Cris? Qualquer um? 45? Tem tamanhos? Esse é o vestido saruel, em preto. O vermelho, ele tem essa alcinha fina. Vai chegar mais cores, tá? Esse bolso super elegante. Um bolso quadrado, olha. Um recorte muito legal. E o cruzado tem o liso estampado. Liso estampado do cruzado. Que é o que a Tati tá usando. E aí eu tenho ele verde, tenho ele cinza, tenho ele mescla, tenho ele preto. Tá, então nas cores estampadas e lisas. Mais um modelinho, gente. Mais um modelinho. Essa aqui é a nossa blusinha cruzada de alça. É uma blusa que você usa dos dois lados. Você pode usar essa parte pra frente e pra trás, tá? Cruzada atrás ou cruzada na frente? Cruzada atrás ou cruzada na frente, sim. Tá 20 reais. 20 reais. Tá? As cores dela. Estampada e lisa, como tudo. Como a gente já falou. E essa cor também. E essa cor. E o shortinho também. Ele é MG. Eu tô com um M e eu sou 44. O G veste 46, 48, tá? Tá quanto? Ele tá 15 reais. 15 reais. Eles são viscolaicram? Viscolaicram. Com cinco de gás. Ele é uma bermudinha, né? É. Porque é compridinho, ó. Vai até a metade da coxa. Bem discreto. Sim. Bem lindo. Eu tenho todos os meus. Vinho. Ah, tá. Aí, vamos lá. Vermelho. Verde. Ostarda. Azul. Azul marinho. E o pretinho. E o pretinho. Tá? Certo. Então, com esse look aqui, ó. Você coloca 35 reais. Você tá com esse lookzinho. Super fofo. Agora, o vestido. Da Tati. O vestido da Tati. É o vestido longo de bico. Com bolso. Ele é M e GG. Ó. A Tati, ele é 46, 48. Ela tá com M. Tem o GG que veste os 50, 32. Esse tá quanto? Esse tá 45 reais o M e o GG 50. Tá? Ele tem várias coisas também. fundo preto, fundo azul marinho, mais um fundo preto, off-white, com verde, rosa e a onça. Tem dois tipos de jantar. Tem dois tipos de jantar. E os rintos, né? É o mescla. Tiffany. Mostarda, preto, marinho. Marinho. Olha, mais cores. Marsala. Verde, marsala, vermelho, azul. Nossa, muitas cores. cores que não faltam. O macaquinho Frank Saruel. Ele é um macaquinho. Frank Saruel. De alcinha. 35 reais. E o tamanho? Ele é M e G. MG. O macaquinho é 38 também. Uma gracinha esse aí, de fundo azul. Certo. Tem o nosso Frank, né? É o nosso macaquinho Frank. Ele é do P ao GG. Ah, tá. Esse aqui tem a barra, tipo uma pantacu, né? Uma pantacu. Ele é um pantacu, né? Ele é do M, do P ao GG. E esse tá quanto? 35 reais. Várias cores. Olha a cartela de cores. Muita variedade aí de cores desse... Aí eu tenho ele também, que é um bolso na alcinha mais grossa. Tipo regata. Regata e bolso. Certo. Então, alcinha fina. Aqui ele não tem bolso, né? O da alcinha. Não tem bolso e alcinha fina. E esse regata. É uma regata com bolso. E esse quanto, Cris? 40 reais. 40 reais. O P ao GG também. Aí tem uma cartela de cores. Fizas e espampadas. Olha a variedade de cores. A gente falou o tamanho? Do P ao GG. O GG 4850. Tá? Tudo no liso e no estampado. A gente não mostrou ainda as cores desse macaquinho aqui. Que a gente falou no... Falamos deles. Falamos deles, mas não mostramos as estampas, né? Então, vamos mostrar as estampas. Esse daqui é do P ao GG, ele é esse 4850, tá? O GG dele. Ele é viscolaicra também. Viscolaicra também. Aí ele tem liso e estampado. Ó. Preto, verdinho, água, vermelho. E os estampados. Aquele macaquinho lá que tem a sainha na frente. Olha essa que está um pouquinho. Esse que tecido é? Esse é malha crepe. Tá. Então, o outro é viscolaicra e esse malha crepe. Esse é malha crepe. Esse é aquele que tem a sainha na frente, tá? Uhum. Essa estampa. A pretinha. E a azul marinho. É uma graça. Fica. Fica lindo. Tidinho, o mig de 20 reais. Olha. Vai chegar o mig de manga 3 quartos também, de 25 reais. Tá? Aqui eu tenho algumas peças só do bico de pato. Esse você também tirou foto, né? Uhum. Esse é parecido com aquele longo de bico, só que ele é mais... Ele tem um bico bem alongado. É, mais godê, né? E tem mais pano. É. Esse tá acabando, então? Esse tá acabando. Esse quanto? 50 reais. Temos o nosso vestidinho de manga cruzado também de manga, ó. Esse é manguinha. E ele é cruzadinho. E esse quanto? Esse tá 45 reais. 45. E várias cores também, né? Várias cores também. Liza e estampado, tá? E o conjunto ainda tem? Esse aqui? Não. O conjunto de saruel com blusinha. O conjunto de saruel tem. Olha. A calça saruel. E a blusinha. Esse quanto, o conjunto? 45. 45. Ó, gente. Vocês estão vendo a foto? A calça é bem saruel. Bem saruel. Ó, as cores. E a blusinha. E dá pra usar com um pouquinho da barriga de fora ou não? Não. Muitas cores. Sim. E também temos a nossa blusinha morcego. Olha só. Que gracinha. É viscose também. Ah, que fofa. Assim é morcego, olha. Olha aí. 25 reais. 25. Não, 20. 20 reais, gente. Promoção, 20 reais. Ó. Olha essa, que fofa. Ó. Viscose. Viscose. 20 reais a blusinha. Tá. É tamanho único? É tamanho M, mas veste 48. M. É bem larguinho. É um G que veste 48, tá bom? Temos algumas peças da blusinha de suede. Tá na promoção. De 15 reais. É um suede. Tamanho? Tamanho MG. PMGGG. PMGGG. 15 reais suede. A parte aqui, essa lágrima. Essa aqui, a gente mostrou. É. Que são de 15 reais também. Certo. Tá bom? Então é isso, Cris. Por enquanto só. Semana que vem tem mais novidades e mais outras de inverno. Tá mostrando pra vocês. Tá certo. Então, beijos. Até o próximo.